Na verdade, se apoderaram do Estado Nacional com o objetivo, se manter no poder. A utopia foi jogada fora. E o mais grave é que roubaram a alma dos brasileiros, a crença das novas gerações na atividade política. Não existe futuro para nenhuma sociedade sem democracia, sem que os brasileiros façam as suas opções com liberdade. No momento em que se apoderam das empresas públicas para influenciar no processo eleitoral, tira-se dos brasileiros essa liberdade para escolher o seu próprio destino. Eu, na campanha eleitoral, vocês se lembrarão, perguntei à Presidente da República e dei a ela a oportunidade de dizer se confiava no tesoureiro da sua campanha. O seu silêncio foi uma confirmação de que confiava, até porque ele permaneceu ainda durante a campanha, ocupando cargos na administração federal. Cabe agora à Senhora Presidente da República dizer aos brasileiros se continua confiando no Sr. João Vacari Neto, responsável pela arrecadação de parte importante dos recursos que irrigaram a sua campanha, ou se o juiz Moro e a Justiça Federal cometeu com ele uma grande injustiça. Com a palavra, a Senhora Presidente da República.